Boa noite turma, é o seguinte Como eu estou fazendo aqui uma Uma Delta Loop Pra Pra 15 metros Ou Talvez 20, 15, 10 Né Isso aqui meu amigo fez pra mim Ficou um luxo Ele é Fera nisso aqui Nisso não é em tudo aí Um rádio amador Nato Ele que fez pra mim Agora ele me deu a dica de fazer Um balum pra usar nela Porque o que acontece Eu tenho uma quadra cúbica 20, 15, 10 Que o balum foi feito por ele até Ele que fez pra mim Seguindo os mesmos Parâmetros Aqui o site Esse é o mesmo site Que foi feito o meu balum da minha quadra cúbica 4 por 1 que ele fez E agora eu fui buscar esse esquema Guardado Nos meus guardados Que tinham passado E vou fazer Vou fazendo esse balum que é o mesmo É o mesmo da minha quadra cúbica Tá aqui ó 4 por 1 São São Com 13 espiras De fio duplo Fio 2,5 rígido 13 espiras aqui Contando Daqui Até aqui E aí vai ficar bacana Vou fazer as ligações Conectou Tá tudo aqui Depois eu Talvez eu faça uma colagem aqui também Nesses fios Não sei se vai precisar Acho que não Acho que não Acho que tá bom Então eu vou O que eu vou fazer Vou fazer Essa Esse balum igual da quadra cúbica 4 por 1 Que tá ali Vai trabalhar bem em todas as bandas 20 Trabalha muito bem em 20, 15 e 10 Esse balum Tem roi 1 por 1 Na minha quadra Em 20, 15 e 10 Oscila um pouquinho Em 20 metros Pra 1.2 1.2,5 Mas em 15 e 10 Dá 1.1 Exato E aí Esse aqui Agora eu vou Lavar isso aqui Limpar esse cano E ele vai entrar aqui Vou botar os conectores Conectou embaixo E vou vedar em cima E embaixo com tampão Vou fazer um furo Fica igual o da quadra Se vocês observarem Nos vídeos aí tem Vai ficar um luxo Tá bom gente Então Estão desenrolando aí Essa semana Eu vou terminar ele E posto um outro vídeo Segundo vídeo Pra mostrar ele pronto Pois ele vai funcionar Na Delta Loop Quando eu for levar Pra acampamento Com alguma coisa Eu vou Vou levar essa antena Pra fazer os testes lá No mato Tá bom? Grande abraço pra vocês Segue com a gente E aí Eu disse aí Eu sei que vocês estão Então tem A mensagem Que eu estou usando Esse mesmo valor Tem algum valor Que eu estou Eu não vou Olha lá Tenta fazer O que eu estou Está vendo E o que eu estou Obrigado. Obrigado. Obrigado.